Mãe, fala oi aqui É pro meu canal no Youtube Eu tô gravando Vai pro meu canal no Youtube Peço da minha tia Milena, fala um oi Fala um oi, Milena Fala um oi, Milena Fala um oi, fala um oi Fala oi, fala oi aqui, Manu Fala oi Fala oi, Caio Fala oi Fala oi, Marquinhos Fala oi, que é caralho O áudio vai ficar abafado por causa da proteção aqui da câmera Fala oi, mas olha oi Aí ó Essa é da minha tia, pra vocês não estão entendendo Ali é do coração, vou mostrar Fala oi, que é caralho Fala oi, que é caralho Fala oi, meu incrível daily vlog E aí galera do Daily? E aí, tia! Já volto! E aí, tia! E aí, tia! E aí, tia! Parabéns! E aí, tia! 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 Tia! E aí, 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 tia! Tia! E aí, 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 tia! Ah, isso aqui é normal, tá? Oh, meu Deus!